Terminando aqui as embalagens, quero agradecer o pessoal da Franelis. Olha, isso aqui é pouca coisa, a gente já tem coisa no caminhão, coisa empilhada ali. E olha, muito obrigada, vocês foram incríveis, foram muito rápidos. De flash, mal entraram quando eu vi, já estava tudo embalado, olha. A casa vazia, esperando a entrada de outros móveis. Então, parabéns pelo trabalho, pela equipe. Obrigada e até a próxima. Sucesso aí na empresa, obrigada mesmo. Super indico.